Opa! Hoje eu tô de volta, depois de 15 mil suados cristais, a gente finalmente pegou o Vegito e obviamente vamos tá fazendo a showcase dele hoje. Fala aí pessoal, o Jota na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends e é o seguinte, tô voltando rapaziada dessa vez pra gente tá fazendo a showcase do bendito Vegito Ultra, que mano, demorei bastante pra pegar, penei muito pra pegar, o pessoal perguntando, nossa Jota, você colocou dinheiro no jogo para pegá-lo? Não, eu não gasto no jogo, eu não coloquei, o último vídeo eu terminei com 12 mil cristais e eu gastei mais 6 mil, que me deixou com 6 ainda. Então, da onde que vocês tiraram que eu gastei dinheiro ainda? Sobrou cristais, foi isso que eu falei pra vocês. Mas enfim, mano, finalmente dessa vez eu tomei vergonha e farmei uns equipamentos mais ou menos pra fusão, então tá, pelo menos no mínimo ok ali alguns personagens. Então o Vegito aqui tá um pouquinho melhor, o próprio Vegito Ultra, né, eu farmei esses equipamentos exclusivamente pra ele, né, esse do Vegito aí. É, não é o ideal, cara, esse equipamento aqui tá mais pra defesa, já que ele é focado em defesa, foi o que deu pra colocar. É, o próprio Vegito, eu dei uma melhoradinha nele também, o ideal era eu colocar esse equipamento aqui, isso aqui é Awakening, ou outro equipamento Awakening, mas mano, foi o que deu pra fazer com 200 slots remove, não tava cheio de 200 slots remove, então infelizmente não deu pra melhorar nada além disso, cara. Vegito Super Saiyan 4 ficou mais ou menos da mesma forma, também não tá aqueles absurdos. É, a ideia aqui é já utilizar, é, pelo menos os dois Vegitos juntos, ainda não vou, ainda não quero, né, testar os dois juntos, né, tanto o Vegito Ultra quanto o Vegito Ultra, obviamente, por isso que a gente tá até com o VB aqui, então vamos ver qual que vai ser a ideia. Acho que eu vou tentar, talvez, até utilizar os três Vegitos, né, caso eu precise de um verde, eu uso o G4, mas no geral, e aí as primeiras impressões, digamos assim, é tentar usar os três Vegitos, e vamos ver o que que vai acontecer, a sinergia de strike deles, aparentemente, vai ser bem interessante. Enfim, sem mais enrolação, bora pros PVPs. Mano, ele tem muita habilidade interessante, ele nulifica cover especial situacionalmente, ele comba muito, ele nulifica desvantagem de cor em duas habilidades, tanto na ult, se você tiver um membro de batalha derrotado, quanto no... na especial skill, então, cara... Ah, inclusive... Ah, lógico, né. Será que ele já vai ter o... especial move? Não. Usa um Blast aí pra nós. Usa aí um Blast Zimple. Enfim. Nossa, mano. Ele me deu um lag mental, entende? Enfim, cara, ele tem muitas habilidades interessantes, ele comba muito bem, ele dá um dano muito bom. Ah, eu fiz merda. Tá, enfim. Tá certo. É... Único entre aspas. Eu digo entre aspas porque não chega a ser um problema. É... Único entre aspas, né, novamente. Problema dele... É justamente ele ser um personagem defensivo, cara, porque... Aí, já tamo com o... Ai, não vou me aguentar, não, hein. Nossa, não levou. Mentira. Ok. Acho que é isso que veio. Tá certo. É, com o... As habilidades de dano que ele tem, né, mesmo sendo um personagem defensivo, o dano dele é bem alto. Ou seja... Se ele fosse ofensivo, cara, muito provavelmente ele... Se ele não tivesse... Se ele não fosse o melhor personagem do jogo, ele ia estar brigando para si, tá ligado? E olha o combo disso. Olha o combo dessa bomba, mano. Gente... O que ele colocava é pra vala. A gente tem a Unique Gage, então ele pode fazer os Blasts. Deu Farfait. É isso. Poucas ideias. A gente já conseguiu aplicar aqui a habilidade de nulificação de desvantagem de cor, que ajudou bastante. E ela é bem útil, cara. Porque você pode estar fazendo ali a todo momento que tiver um especial skill. E também tem na ult, tá ligado? Então, mano... Ajuda demais, é como eu tô falando. Se ele fosse um personagem ofensivo, se ele não fosse o melhor do jogo, ia estar brigando para si. Mais um cara com o Goku Muir pra gente testar a nulificação do nosso queridíssimo. Tá certo. Então tá certo. Vai lá, usa aí. Não entendi. Porque ele vai ter o cover já? Quer dizer, usar o cover, né? Porque ter ele vai ter com certeza. É. Usou o cover exatamente o que eu queria. O que eu esperava, pelo menos. Tá certo. Botei mais um instante nesse Vegeta adiantou de nada, como vocês podem ver. Tá certo. Vamos acabar com ele logo. Era pra ter feito o cancel, mas... Ok. É, eu ia falar que daí ele só teria o strike. Mas ele nulifica cover, então... Não importa o que ele tem. Ele tá de boa. Acho que ele já tinha troca pro Vegeta. Vamos dar a Blast. Não mais leva. Eu acho, pelo menos. Tá sem nenhum outro buff desencar além do dele mesmo. Não tá lá tão estrelado. Nossa, o Special Move bagaçou. Ok. Me complicou um pouquinho, né? Realmente me complicou, meu. Nossa. Mas deu muito lag, mano. A gente vai recuperar um pouquinho do dano. O que não vai ser exatamente de grande ajuda, né? Ah, eu fiz merda. Será que ele sozinho dá jeito? Sei não, hein? Provavelmente não. Eu deveria ter dropado... Ai... Tinha o Special Move. Era só o ter levado. Ai, é foda. O que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus. Ok. Deixa eu realizar o cover agora, velho. É isso. E aí? Ah, viado, eu vou. Vamos aí, né? Não vai arrancar toda a vida. Eu posso tirar a esquiva dele. É bom que a gente testa o Verdito do lado de lá também, tá ligado? Aqui. GG. Isso aqui foi foda. É. O cara tava com basicamente a mesma equipe que eu. Bom, foi interessante essa combada que eu dei da nulificação de Endurance e da ult pra levar ele ali com o Special Move. Interessante, né, meu? Interessante. Sabia. Deu muito certo. Como a Special Skill puxa Blast, ele pensou, pô, com certeza ele vai puxar um Blast. Só que não. Vamos ver o dano dele. Como eu falei, mano, ele dá muito dano, mesmo sendo um personagem Défense. Olha isso. Um combo, mano. Um combo. Ainda fica resetando as cartas, mal pilantra. Olha isso. Então, cara, se ele fosse um personagem ofensivo, meu Deus, cara. Eu ia ser palaçado utilizar, tá ligado? Tá. Ah, era. What a Games, hein? Puxa a cartinha aí, louco. Será que alguém tanca? Acho que eu não tô com 30% da Unique Gage. Mas leva. Tá. Recupera a esquiva na ult. E aí ele... Quando você usar menos, recupera 100% da barra de esquiva, então ele novamente então teve muito o que fazer, tá ligado? Meu Deus, que absurdo, mano. Ô, louco. Não, não queria fazer isso, não. Agora sim, está correto. Eu nem acho que se leva. Com certeza leva. Mano, mais uma vez, eu solei basicamente a equipe inteira dele só com o Vedito por conta das habilidades absurdas de combo, de recuperar esquiva e a gente ainda tinha, digamos que, uma proteção, entre aspas, da Unique Gage. cara, que personagem chato, velho. Eles, eu acho que foi certo eles ter colocado ele como defesa para entre aspas equilibrar, mas ainda assim, ele é um personagem extremamente forte no ataque e na defesa. Outro Goku Mui. Deveria ter começado com o Goku, mas eu não ia ter o Special Skill, né? Ah, vai aqui, né, mano? Vai aqui, né? Quer dizer, agora eu tenho o Special Skillzinho ali, né? Não está dando pouco dano não, hein? Olha só. Let's go. Tá, Pril, olha o dano. Pouco dano. GG. Oh, Lish. Oh, Lish. Oh, Lish. Meu Deus, cara, que absurdo. Se eu tivesse o RR aquele que estava, eu tenho certeza. não, não dá Miss Click não, Jão. Vai, 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 puxar a ult, puxar a ult, puxar a ult. Tá com duas velocidades de puxar a carta, eu confio. Ah, mentira, mano. Se ele tivesse puxado, eu deveria ter puxado a ult para pegar ele no pulo. Ele vai esquivar. Recuperamos 100% da Unique Gate Quer dizer, da esquiva Mano, ele vai atacar direto, eu tenho certeza Cara, que personagem desgraçado, velho Olha isso Ele não tem como se proteger do cover Ele tá muito puto Ele tá puto Mano, ele tá muito puto Ah, é de misclick, eu acho Quer dizer, misclick não Foi desespero Mas deu certo Meu Este personagem é imoral Mano Mano Você não precisa de outro personagem No campo de batalha Só ele é o necessário Ele tem esquiva, ele tem como, ele faz tudo É um, três personagens em um Powerful oponente Oponente forte Vou tentar solar só com o Guvedito É nóis Aqui já tá ferrado Cover Cover, olha as ideias do cara cover Olha as ideias do cara cover O cara acha que dá pra usar cover Olha as ideias Ei, já era, perdeu tempo Ah não Chegou bem Nossa, que dano absurdo Não sei se foi uma boa Trocar por aqui de boa agora, cara Por isso Bora, Guedito Eu confio em você Quase Tá bom, moleque Tá bom, tá bom Esse Guedito tem ganho contra a Regeneration Ok Deu certo Tá, perdi a habilidade de Perdi entre aspas, né A habilidade de tá Recuperando 100% da esquiva Mas Não vai fazer tanta falta Será que leva? Eu acho que não, mas Não vou duvidar também não Mas se Rapazinho Será que já esquivou? Acho que já Provavelmente ele tá com equipamento único Que vai ter vídeo dele Inclusive, tá Não se Se preocupem É, mas Como eu suspeitei Não ia levar Cara Não esperava exatamente fazer isso Vamos ver o que ele faz RR não vai ser uma boa ideia Ele vai ter que fazer Especial Move Ou algo do tipo Então tá Tem que fazer só Blast De longe ele já não vai ter muita escolha É, fazer RR na única vantagem de cor que ele tem Também não foi muito Não foi muito bom Só que, óbvio Não tinha escolha Eu nem ia colocar o Vegeta Ultra Porque o Freezer não lhe fica a Endurance, né Obviamente Tem que ter a esperteza, né Mas tem que ter a esperteza Só que eu Perdi a ultzinha ali Outra ult, né E aí Rapaz Você já fez isso várias vezes, rapaz Achaste que ia me enganar desta vez, rapaz Logicamente a gente vai usar A habilidade Do nosso queridíssimo Deveria ter feito o combo com o Vegito, cara Porque a gente teria mais Economizar um pouco de tempo do cooldown Então quando Eu fizesse o RR Eu ia ter um pouquinho mais de tempo Pra troca E teria outra esquiva Tá, tranquilo Nesse caso a gente ainda tem a esquiva E tem 100% ali Da Unique Gauge cheia Porque quando ele tá em Tá no banco, né Não tá no campo de batalha Ele Enche, né O Isso daqui dá pra me ter usado Boa, Jota Cutterzinho delicioso Não tem uma coisa ruim Nesse personagem Garotos azuis Vugos blue boys Agora que vocês vão ver aí o dano Que o Vegito toma Vou deixar ele apanhar um pouquinho Pra gente ver Olha o dano aí Vocês viram o dano? Não deu dano O roxo simplesmente não dá dano nele É isso Tipo, não dá É, aqui aparentemente acabou Se ele trocar pro Vegito É isso mesmo Não tem como, mano É estúpido de forte Ah, achei um defeito nele Ele não ganha aqui quando Troca É o único defeito dele Literalmente Vai aí, vai aí, vai aí Vai aí, vai aí Muito bom, meu Muito bom, meu Muito bom, meu Muito bom, meu Pô, muito bom, cara Certo Ah, ele não tem cover Por causa do Cutter Então ele pode fazer o que ele quiser Aí que não vai adiantar De nada A gente usou a especial skill Então, obviamente Ele tá nullificando Ah, desnullificou a desvantagem de cor Não tem problema A gente nullifica de novo com a main E leva alguém É isso Vegito Ah, e a gente usou a main Então a gente tem a esquiva De novo Mano, que personagem estúpido, cara Que personagem estúpido, cara É, perdi o tempo Mano Que estupidez Na moral Que bicho escroto Da desgraça, velho Tá ligado Como diz o MCMzinho Cabe Escroto Da desgraça, velho É isso aí, mano Vegito é isso aí Rápido Eu vi nada Na desgraça Tem que fazer a LF de um dos Vegitos, né Tá jogando com vários Vegitos Já fez de um Tem que fazer a do Super Vegito Já que o Ultra não tem LF A gente faz com o outro Vegito E, mano É basicamente esse o vídeo de hoje, rapaziada O personagem tá sensacional O único defeito que ele tem Que não é justamente o foco dele É justamente não entrar ganhando o Ki Isso aqui Mano, isso não atrapalha o personagem Em absolutamente nada Não faz a menor diferença É só algo, tipo Da única coisa Que basicamente Todos os personagens Que tem ali Que tem uma boa posição Na tier list Personagens que estão fortes atualmente A única coisa que ele não tem É justamente Entrar ganhando o Ki Todo o resto Ele tem E funciona da melhor forma possível E é tudo muito dinâmico Tudo muito versátil Mano Realmente Se ele fosse ataque Ainda bem que ele é déficit Porque se ele fosse Se ele fosse um personagem de ataque Ele ia ser simplesmente Over meta total Ia ser muito forte Muito forte Ou ele ia estar no mesmo nível Que os androids Ou até melhor Não tenho certeza Mas de qualquer forma Que personagem absurdo Fusão definitivamente Está de volta ao meta Obviamente Não ia testar ele Da melhor forma Que é justamente com o G Ultra Um dos próximos vídeos será esse Mano, vai ter Muito vídeo com esse Vegeta Vocês vão enjoar De me ver jogar com ele Enfim, rapaziada Basicamente é esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aí embaixo Tamo quase com 30 mil inscritos Tamo junto Eu vou ficando por aqui E até a próxima E até a próxima E até a próxima